Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amém! Boa tarde, minha gente! Como é bom falar da misericórdia de Deus. Boa tarde para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria poder saber que a graça de Deus ultrapassa os limites do espaço. Nós estamos aqui no rincão do meu Senhor, mas você que nos acompanha de casa, do trabalho, do hospital, quem sabe de uma penitenciária, não sei de onde você acompanha. Talvez está aí numa cidade grande, mas talvez está nos acompanhando na roça. Acabou de voltar, encostar a inchada e agora parou para poder viver essa hora de misericórdia. Daqui a pouquinho, às 15 horas, é a hora da misericórdia. E nós aqui vamos rezar o Terço da Misericórdia junto com você. Mas essa é a hora que nós vamos nos preparar para viver nesse dia um santo Terço da Misericórdia. Vocês que estão aqui no rincão, que alegria estarmos juntos de novo. Nós já nos encontramos na sexta-feira, ontem, na Santa Missa, agora de manhã, na oração da manhã. E nesse momento, com a nossa pregação, nesse momento. Eu fico muito feliz porque nós somos muito conhecidos. É verdade ou não é? É verdade. Nós nos encontramos todos os dias, às 15 horas, com a graça de Deus. Como é bom poder falar da misericórdia de Deus. Como é bom cantar as misericórdias de Deus, né? Márcio Todeschini, a Patrícia, a Camila. Eles cantam lindamente a misericórdia de Deus. Mas eu vou falar porque se eu cantar não vai ser muito positivo aqui agora. Pode algumas pessoas não animarem a acompanhar a pregação. Então, eles cantam e a gente faz a pregação aqui agora. Mas falar da misericórdia de Deus é muito bom. Chegar aqui no rincão e encontrar a imagem de Jesus misericordioso. E ver essa imagem tão grande. Olha só que delícia. Poder se achegar ao coração de Jesus. Ah, como é bom estar aqui, ó. Debaixo dos raios de sangue e água que jorraram do coração de Jesus. E ficar aqui, aos pés do Mestre. É daqui que eu queria falar com vocês. Dos pés do Mestre. Porque precisamos aprender dele para viver o nosso dia a dia. E estando aqui aos pés de Jesus, nós podemos só dizer Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós, Jesus. Você pode dizer isso, que está nos acompanhando agora. Que está aqui, mas quem está em casa também. Nesse momento, nós vamos partilhar uma palavra. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. E abrisse em Lucas 6, nos versículos 27 a 36. O tema da nossa pregação de hoje é Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. E é isso que nós vamos experimentar agora. Essa palavra de Deus, nós estamos no mês de setembro, mês da palavra. E que essa palavra seja alimento para nós. Para que o nosso coração sedento de Deus, seja alimentado pela palavra do Senhor. E aqui, a partir dessa palavra, eu quero propor que cada um de nós façamos três movimentos. Vamos ler a palavra e eu vou dizer quais são. Vamos lá juntos. O amor aos inimigos é o título da minha tradução. Eu acompanho aqui pela CNBB. A tradução da CNBB. Ora, a voz que me escutais, eu digo. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Jesus direciona aqui para quem Ele quer falar. A voz que me escutais. A voz que parou o momento para poder escutar essa palavra. A você que saiu de casa e veio para cá para experimentar a misericórdia de Deus. A voz que me escutais. E escutar é diferente de ouvir, né? Ouvir está ligado à audição. Nós ouvimos. Mas escutar está ligado a direcionar o coração. Escutar diz de obediência. Diz de voltar o coração e se dedicar àquilo que está se ouvindo. E é para essas pessoas que Jesus está falando. Um pouco antes, na página anterior. E até mesmo aqui nos versículos anteriores, no capítulo 6. Mas lá no versículo 20. Jesus falou das bem-aventuranças, dos ais. E se para aquelas pessoas foi difícil ouvir aqueles ais. Ais de vós, ricos, porque temes vossa consolação. Já foi difícil de escutar? Agora então Ele direciona. Se ali Ele estava falando para aquela multidão. Agora Ele direciona para quem Ele vai falar. É para quem escuta. É para aqueles que já se achegaram ao coração de Jesus. Somos nós que já fizemos a experiência com a misericórdia. E agora nos achegamos ao coração de Jesus. Ele diz. Falai bem dos que falam mal de vós. E orai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém te tomar o seu manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar do que é teu, não peças de volta. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Se amais somente aqueles que vos amam, que generosidade é essa? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que generosidade é essa? Os pecadores também agem assim. E se prestais ajuda somente àqueles, a quem esperais receber, que generosidade é essa? Até os pecadores prestam ajuda aos pecadores para receberem o equivalente. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem. Prestai ajuda. Sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande. Sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Vamos repetir juntos esse versículo 36? Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Bonito que nós vivemos num tempo de graça. Nós vivemos um tempo em que nosso Papa anterior, nosso querido, da minha época, de quando eu nasci, era Papa João Paulo II. Ele que foi um grande apóstolo da misericórdia. Ele que influenciou uma geração inteira falando da misericórdia. Escreveu a encíclica Dives em Misericórdia. E depois, em seguida, veio o Papa Bento XVI, que também tem uma frase falando da misericórdia, lindíssima. Ele disse assim, A misericórdia é, na verdade, o núcleo central da mensagem evangélica. É o próprio nome de Deus. O rosto com o qual ele se revelou na antiga aliança. E plenamente em Jesus, encarnação do amor, criador e redentor. Este amor de misericórdia ilumina também o rosto da igreja. E se manifesta, seja pelos sacramentos, em especial da reconciliação, seja pelas obras de caridade, comunitárias e individuais. Tudo o que a igreja diz e faz, manifesta a misericórdia que Deus nutre pela humanidade. Mas o que mais me chama a atenção é quando ele diz assim, Este amor de misericórdia ilumina também o rosto da igreja. E se manifesta. E aí é que está. Papa Bento disse tão maravilhosamente, essa misericórdia ilumina o rosto da igreja. Quem é essa igreja? Somos eu e você. Somos nós. E que ela se manifesta. Tanto nos sacramentos, como o sacramento da reconciliação, mas também ela se manifesta através de nós. E aí eu quero propor três movimentos para nós vivermos nesse dia. para sermos misericordiosos como o Pai é. O primeiro movimento é reconfigurar a figura do Pai dentro do nosso coração. O segundo movimento é reconhecer-se pecador. E o terceiro movimento é misericordiar. Porque em seguida do Papa Bento nós temos o Papa Francisco. E o Papa Francisco, o centro de tudo aquilo que ele fala, é sempre em torno da misericórdia de Deus. Cada homilia, quer seja na Santa Marta de manhã cedo, quer seja quando ele faz as catequeses ou ângelos, normalmente se tem a palavra misericórdia. E é uma graça para o nosso tempo. Nós realmente estamos no tempo da divina misericórdia. O Papa Francisco disse isso. E pouco antes do Papa Francisco dizer isso, já estava escrito por um grande profeta chamado Jonas Abib. O padre Jonas já tinha escrito os nossos documentos dizendo assim, entramos no tempo da divina misericórdia. Se nós estamos nesse tempo, se, quer seja nesse tempo cronológico, desses 1900 para cá, quer seja nesse cairós, nesse tempo da graça de Deus, de estarmos no tempo da misericórdia, misericórdia, nós precisamos, em contrapartida, não só experimentar, mas também sermos os misericordiadores. Vamos inventar as palavras aqui. Vamos ser os misericordiadores. Aqueles que anunciam a misericórdia de Deus. Vamos misericordiar. E aí já não é comigo, é o próprio Papa Francisco que disse, e é ele que nos ensina, e é ele que nos dá o exemplo. E então eu quero dizer para você, na nossa vida, o nosso relacionamento com o Pai, o Pai do Céu, como é? Como é para você o seu relacionamento com o Pai do Céu? Mas antes de perguntar do Pai do Céu, eu quero te perguntar do Pai da Terra, como é o seu relacionamento com o seu Pai? É um relacionamento bom? Sim ou não? Às vezes. Como que é? A partir dessa reflexão, como é a sua história com o seu Pai? Graças a Deus, meu pai, seu Afonso Miranda, deve estar acompanhando lá em casa, essa pregação, eu tive a graça de ter um Pai muito bom. Então olhando para o meu Pai, é fácil de dizer que Deus é bom. Porque eu já vi tantos fatos concretos da bondade do meu Pai. É tão bom poder dizer isso, mas eu sei que talvez a sua experiência não tenha sido essa. E talvez para você é muito difícil dizer que o seu Pai é bom. E aí para você é mais difícil ainda dizer como o Pai do Céu é bom. Por isso que eu estou dizendo que nós precisamos fazer um movimento de reconfigurar dentro do nosso coração a imagem do Pai. E como nós vamos fazer isso? A partir da palavra de Deus. Porque nós, querendo ou não, fazemos uma ligação, consciente ou inconsciente. Nós fazemos uma ligação do Pai da Terra com o Pai do Céu. Se o nosso relacionamento com o Pai da Terra é um relacionamento bom, se nós nos sentimos amados pelo nosso Pai, é muito propício e fácil que nós tenhamos também esse relacionamento com Deus Pai. Mas se aqui na Terra o nosso relacionamento com o Pai, ou quem sabe ele foi um desconhecido, quem sabe você não conhece o seu Pai, ou quem sabe esteve próximo dele a vida inteira, mas ele não se fez presente na sua história, como você vai dizer que o Pai é presente? É difícil. Vocês concordam? Não é assim? É, eles estão balançando a cabeça dizendo que é isso mesmo. E então, nós precisamos fazer essa reconfiguração em nós. E aí, quem é esse Pai? É aquele Pai do Filho Pródigo. Daqui a pouquinho nós vamos subir para o Santuário do Pai das Misericórdias, onde vai ser a missa às 16 horas. E ali tem aquele mosaico bonito do Pai alcançando o filho. resgatando o filho, ao mesmo tempo, é o filho que se joga aos pés do Pai, o Pai que levanta o filho. É esse movimento que acontece. E é assim, esse Pai do Céu que precisa ser gravado no nosso coração. E isso é uma graça de Deus. Uma parte é porque nós anunciamos e dizemos para você, e a fé, ela chega através da audição, não é? Assim diz São Paulo. E quando nós falamos do Pai, é possível que você consiga reconfigurá-lo. Mas uma parte é a graça de Deus, que é Ele mesmo que quer se manifestar a você como Pai. Ele quer se apresentar a você como um Pai. Um Pai muito misericordioso. e infelizmente, nesse tempo de hoje, nós podemos constatar, através das mídias, através até mesmo de desenhos, uma ridicularização do Pai. Vocês já perceberam que em alguns desenhos o Pai é ridicularizado? Ou Ele é o bobo, que faz tudo o que a mãe está mandando. Vai lembrando dos desenhos que você assistia. se não é bem assim. Quem é... Aqueles que já assistiram desenho animado quando era criança, sempre tem aquelas figuras paternas, não é? Um dizia assim, não é a mamãe? Tem várias coisas. Vai lembrando se não ridiculariza a figura do Pai. Vai ridicularizando a figura do Pai como se o Pai fosse um bobo. E isso vai minando no nosso coração o nosso relacionamento com Deus. E eu digo para você, seja esperto e saia disso. Saia dessa concepção que o mundo tem trazido de Pai. Como é importante a figura paterna dentro de um lar. Como é importante a figura do Pai, tanto para os filhos, quanto para a esposa. A desestruturação da família começa, ao meu ver, não quando a mulher sai de casa para trabalhar, mas quando a mulher toma o lugar do esposo dentro de casa. Quando o esposo, naquele momento em que ele precisa tomar as decisões e ser a cabeça da casa, ali ele tira a sua responsabilidade e sai de cena. ali começa a desestruturação ali começa a desestruturação da família. Nós precisamos resgatar tanto a figura de Deus Pai como do nosso Pai. Especialmente vocês homens. Ontem o Padre Welleson falava na missa e é verdade, nós constatamos aqui quantos homens têm falado para nós, eu rezo o texto da misericórdia todos os dias com vocês. Não é verdade, Padre? Quantos homens dizendo e é tão bonito de ver como a misericórdia de Deus tem resgatado famílias. Sabe como está resgatando as famílias? Porque o Pai se voltou para a misericórdia. E uma vez que o Pai se voltou para o coração misericordioso do Pai, ele consegue ser misericordioso em casa e isso transforma todo o lar. É muito importante os homens. É muito importante que vocês homens assumam esse papel de sermos como São José foi dentro do lar. E olha que São José enfrentou muitas dificuldades. E olha que para começar o início do cuidado com o próprio Jesus, a primeira coisa que ele teve que fazer foi mudar de país, sair da sua terra, foi para o Egito. Imagina só, foi imigrante, ele foi aquele que saiu do lugar e você pai e mãe, especialmente os homens como eu estou falando, precisam assumir essa coragem de lutar pelo seu lar. Sempre aqui nós cantamos uma música da Luciana Antunes que fala assim, eu protejo a minha família e eu rezo por ela. Os homens precisam cantar muito essa canção. É pela oração e pela ação que nós vamos fazer isso. E então nós vamos configurando esse pai que perdoa sempre, esse pai que não acusa, esse pai que não joga na cara, esse pai que cura com o remédio da misericórdia. E bonito que o Papa Francisco diz assim, Deus não perdoa com decreto, mas com carícia. Ele perdoa acariciando as feridas do pecado porque ele é todo perdão. como prometido, comprometido com a nossa salvação. De manhã cedo o André dizia assim, na hora que nós estávamos fazendo a oração da manhã, ele ficava imaginando Deus pensando assim, como eu vou fazer para poder salvar esse povo? Ah, vou mandar meu filho. E é isso, Deus é comprometido com a nossa salvação. E é essa palavra do Papa Francisco, Deus perdoa acariciando a ferida porque o pecado nos deixou feridos. Somos uma sociedade ferida, machucada pelo pecado. É o pecado que Deus acaricia? Não, não. É a ferida do coração do pecador. Do pecador, sim, Deus está ali para poder nos acariciar, cuidar de nós. Deus é esse Pai zeloso, esse Pai que cuida de cada um de nós. E é isso que nós precisamos compreender. Nos voltar para essa imagem desse Pai misericordioso. E aí é o segundo movimento. Uma vez que nós sabemos que Deus quer nos acariciar, Deus quer nos cuidar, Deus quer cuidar de cada um de nós, e então nós precisamos nos voltar para a misericórdia. E como que volta para a misericórdia? A começar reconhecendo o pecador. porque a misericórdia é para quem? Para o pecador. Porque o justo precisa de perdão, precisa de misericórdia. Quem precisa? Quem é o principal, o escolhido de Deus para ser alvo da sua misericórdia? O pecador. Eu. Isso mesmo. Vamos lá. Quem é alvo da misericórdia? Eu. Isso mesmo. Sou eu. É você. Que bom que você disse sou eu, sou alvo da misericórdia. E aí reconhecendo pecadores para experimentar a misericórdia do Senhor. Quem se sente necessitado é esse que precisa. Já quem se sente justo considera-se bom, correto, não sente a necessidade de ser perdoado. E isso é muito triste. E até mesmo há uma outra tristeza, aquelas pessoas que se acham um caso perdido. Fala assim, olha Dani, é muito bonito tudo que você está falando, mas para mim não tem jeito. O que eu fiz não tem perdão. Para tudo tem perdão. Só não tem perdão para quem não quer ser perdoado. E nós somos alvo da misericórdia e nós queremos sim ser banhados pela misericórdia de Deus. No Evangelho de São João, no capítulo 8, quando nós temos aquele episódio da mulher adúltera, em que eles lançaram ela, expondo-a, colocando ela dizendo, aqui está a pecadora, aí ela não ficou se justificando. E ela não disse para o Senhor que ela não era pecadora. Ela não fica se vitimizando também, dizendo assim, olha o que eles estão fazendo, eles querem me matar. Não. Ao contrário, ela teve no seu coração àquela medida em que, eu imagino, ela ali jogada ao chão, o seu coração confiou em Jesus. Com certeza, ela estava com o coração confiante em Jesus. E ele ali abaixado, sabe Deus escrevendo o quê? Alguns teólogos dizem que ele escreveu os pecados daqueles que estavam ali e disse, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Depois que todo mundo foi embora, ele olhou para ela e falou assim, mulher, ninguém te condenou? Ela disse não. E Jesus disse para ela, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E esse vai e não peques mais quer dizer para nós também hoje de que a misericórdia é para nós. E quer dizer que reconhecendo pecadores não é para só viver agarrado na misericórdia, mas ao contrário, uma vez que experimentamos a misericórdia, tomamos vergonha e mudamos de vida. Não pequemos mais. É esse o direcionamento de Jesus. Vai e não peques mais. Ser de misericordiosos como o Pai é misericordioso, passa por essa via também. Passa por esse caminho. E ali o Papa diz ainda, hoje eu estou só de Papa Francisco, né? mas é muita coisa maravilhosa que ele fala. Ai, se pudéssemos parar e ficar só repetindo aquilo que ele falou que tocou o coração, ficaríamos horas e horas. Ele disse assim, a misericórdia é algo difícil de entender. Ela não apaga os pecados, porque o que apaga é o perdão de Deus. E como nós temos motivado a confissão, né? Padre Elson falou ontem na missa, nós falamos hoje de manhã também, é importante, mas a misericórdia é a maneira com a qual Deus perdoa. Olha que bonito! É muita graça de Deus. Jesus, ele vem em nosso auxílio quando nós nos reconhecemos pecadores. Quando nós reconhecemos que somos fracos, quando nós lamentamos, até mesmo eu estava lendo o livro O Nome de Deus é a Misericórdia de Andréia Tornelli, é uma entrevista que ele fez com o Papa e ele cita um outro livro que é um romance e que nesse livro ele diz assim de um soldado, eu quero mostrar para vocês aqui que interessante que ele fala, ele diz assim que o soldado ele estava aprestes a morrer, mas que naquele momento um padre chegou para atendê-lo e ele dizia para o padre que ele falou eu vou te dar confissão mas ali ele falou assim eu não me sinto arrependido porque tudo isso que eu fiz eu até faria de novo e aí o desejoso de dar confissão aquele padre dizia para ele assim mas você ao menos sente um remorso de não sentir de não se lamentar você lamenta por não se arrepender melhor dizendo você lamenta por não se arrepender sim eu lamento por não arrepender ele estava sendo sincero que ele não se arrependia porque o que ele tinha feito ele tinha feito de sã consciência e tinha gostado mas ele lamentava por não conseguir se arrepender ele dizia como eu vou me arrepender mas aquela lamentação de não sentir um arrependimento transformou aquele coração e o padre conseguiu dar absorvição para ele porque ele lamentava o pecado que ele tinha cometido ainda que naquele momento ele a sua consciência dizia eu gostava daquele momento de pecado mas aquela lamentação de dizer eu pequei mas eu quero tanto voltar para Deus é a faísca é aquela pequena brecha que abre o coração para poder falar para o amor de Deus chegar e aí minha gente entra um outro caminho que nós precisamos seguir uma vez que nós reconfiguramos a figura de Deus nós nos sentimos abraçados amados por esse pai de misericórdia quando nós fazemos essa experiência de nos reconhecer pecadores porque afinal temos um pai tão bondoso e maravilhoso e nós somos tão pecadores e miseráveis quando há esse movimento no nosso coração e ali nós vamos até o Senhor e nós recebemos o perdão que como o Papa disse mais uma vez eu repito é Deus acariciando a ferida que ficou no nosso coração é assim que Deus perdoa quando há esse movimento o próximo movimento sabe qual é? ir em direção ao outro o próximo movimento é misericordiar e aí é o que a palavra de Deus diz sede misericordiosos como o vosso pai é misericordioso e nesse tempo em que nós vivemos podemos exercer tanto a misericórdia nós falamos e ouvimos de manhã a Gabi pregou a Patrícia e elas falaram tão concretamente como misericordiar no nosso dia a dia não é? tão concretamente e agora é a nossa hora de experimentar isso nós vivemos há pouco tempo o jubileu da misericórdia e o jubileu da misericórdia ele provocou no nosso coração grandes mudanças e também provocou muitos movimentos muitas pessoas a entrarem em ação e aqui o diácono Cláudio Jordão está aqui com a gente né? e o diácono e a Cida a esposa dele eles começaram a fazer lá na paróquia Bom Pastor lá em Suzano da Diocese de Mogi das Cruzes os missionários do rosto da misericórdia do pai e olha que bonito eles visitam as casas eles levam a imagem enviam a carta a partir daquilo que o Papa Francisco falou no ano da misericórdia a ação aconteceu e é isso que Deus nos chama e é isso que eu quero motivar você nessa pregação a sair daqui e pensar qual é a inspiração que Deus me dá para agir e você sabe muito bem que o encontro da misericórdia acontece justamente para isso para encontrar aqueles que já de certa forma estão fazendo alguma ação de misericordiar assim ele surgiu o objetivo do encontro é esse um aprofundamento para aqueles que já vivem por isso nós podemos ver aqui quantas pessoas com blusas da misericórdia vocês com a manga vermelha ali atrás é um grupo que divulga a divina misericórdia Macapá no Amapá olha que beleza não é o primeiro ano que eles vêm não é? vocês já vêm há mais tempo tem também o pessoal de São Gonçalo Niterói cadê? ali estão também vieram já há outros anos essa é a dinâmica desse encontro e a minha pregação esse momento aquilo que eu gostaria mais de partilhar do meu coração do coração de Jesus para o seu coração é essa motivação o que você pode fazer para espalhar a misericórdia de Deus o que você pode fazer para espalhar essa misericórdia do Senhor eu recebi hoje de manhã aqui aquilo que o grupo da pastoral familiar lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima e de Santo Antônio de Lisboa em Itaquara no Rio de Janeiro junto com o Padre Julinho cadê eles? eles estão ali isso eles aprenderam muito bem com o Papa Francisco o Papa Francisco espalhou por Roma quem estava lá no ano da misericórdia um remédio um santo remédio esse daqui gente é um santo remédio e é o terço da misericórdia misericordina não é? olha só que bonito eles vão distribuir no final do terço da misericórdia no próximo intervalo eles vão distribuir para nós é para você e para quem precisa experimentar a misericórdia de Deus ai Dani eu queria tanto eu te conto já porque você daí pode fazer não precisa se preocupar em querer um desse daqui não você mesmo pode fazer essa daqui é um remédio muito bom muito eficaz eu vou dizer para vocês está aqui é um terço você tem um terço na sua casa? tem um remédio então na sua casa a misericordina quem tem misericordina ai levanta balança isso está vendo? e você que está em casa nessa caixinha tem também uma bula e a bula sabe o que que é? ensinando a rezar o terço da misericórdia e você que nos acompanha agora de casa que ficou com aquela vontade de aprender a rezar o terço o terço é muito simples você reza um Pai Nosso uma Ave Maria e o Creio nas contas do Pai Nosso que a gente reza no Rosário nós vamos ensinar para você vamos juntos como reza nas contas do Pai Nosso Eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro e nas contas pequenas nós dizemos Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro e no final nós rezamos três vezes Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro essa é a bula e aí gente esse remédio ele é muito interessante porque se os demais remédios vem bem escrito não deixe no alcance das crianças esse daqui está escrito deixe no alcance das crianças então deixa no alcance das crianças e quando o médico passa a prescrição o que você precisa tomar é de hora em hora esse daqui não tem restrições médicas você pode tomar a qualquer hora a qualquer hora do dia e muitas pessoas acham que o texto da misericórdia é só para as 15 horas não é para qualquer hora a hora da misericórdia é as 15 horas nós paramos para rezar o texto nessa hora mas se for seis e dois da manhã pode rezar o texto da misericórdia que é hora também sempre é hora não tem restrições minha gente a nossa sociedade é uma sociedade ferida e machucada é verdade ou não é? é e as feridas da nossa sociedade ela vai ser curada a partir da nossa oração e a medida em que nós quisermos misericordiar e que eu e você assumirmos o compromisso de sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso um Pai que perdoa sempre que ensina a perdoar que ensinou a amar os inimigos que ensinou se tirar o manto dê também a túnica esse é o Pai esse é o Pai que nós seguimos é o nosso Pai que não só seguimos mas que é o nosso Pai é o nosso Pai e nós vamos cantar agora preparando o nosso coração para rezarmos o terço da misericórdia mas eu vou pedir a Patrícia Márcia Camila para cantar a canção Patrícia que Deus inspirou no seu coração cantando sangue e água e eu quero agradecer muito a Deus porque Ele escolheu cada um de nós eu queria partilhar porque ontem desde quinta-feira meditando ali o santuário do Pai das misericórdias o evangelho do filho pródigo tinha vindo já uma frase no meu coração e ontem quando você falou no final da missa olha como é grande o Pai da misericórdia então foi brotando no meu coração um refrão que na frente pode se tornar uma música inteira mas a sua pregação e aquilo que você foi trazendo no São Pai da palavra foi confirmando aquilo que Deus já estava colocando no meu coração desde que amém desde que está feito então a gente vai cantar esse refrãozinho louvado seja Deus como é grande o Pai a Vossa misericórdia graças a Deus sabe por que Patrícia Padre Wilson fica falando o que eu gosto de dizer e é verdade o Pai é pródigo gente não é o filho que é pródigo não o filho ele é gastador de coisa errada o Pai é gastador da coisa certa e ele é tão pródigo tão pródigo que eu disse para Patrícia e para o Márcio eu tinha encontrado o Márcio na chácara e falei Márcio eu sinto no meu coração que Deus tem uma canção para nós com esse tema como é grande o Pai a Vossa misericórdia porque nós vamos começar experimentando esse tema no encontro mas ele vai ser o tema da nossa festa da misericórdia do ano que vem graças a isso pode aplaudir pode aplaudir como é grande o Pai a Vossa misericórdia e aí eu disse para o Márcio eu falei Márcio eu sinto no meu coração que Deus tem uma canção e eu acredito que ela pode estar bem pertinho do seu coração Márcio e a providência de Deus rege todas as coisas que o Márcio está na escala junto com a Patrícia Patrícia está comigo nós fizemos uma experiência na nossa jornada que é um retiro que nós fazemos aqui eu e a Patrícia rezando o terço da misericórdia e cantando a outra canção no final você canta por favor mas agora vamos cantar nós já estamos na hora da misericórdia nós vamos cantar essa canção vou levantar me voltarei a casa do meu Pai o teu amor me recordou como é grande o teu amor me recordou o teu amor me recordou como é grande como é grande oh Pai a vossa misericórdia pensando na minha vida vou levantar vou levantar vou levantar e voltarei a casa do meu Pai o teu amor me recordou o teu amor me recordou o teu amor me recordou como é grande oh Pai a vossa misericórdia pensando naquela pessoa que ainda não se encontrou com a misericórdia de Deus que ainda não decidiu levantar-se e voltar pra casa do Pai eu quero te dizer que o amor de Deus é quem nos faz recordar que a sua misericórdia é grande foi isso que fez o filho levantar-se ele se recordou que o Pai era misericordioso então pensando nessa pessoa por quem você veio rezar pensando em todos aqueles que te pediram oração vamos cantar mais uma vez vou levantar e voltarei a casa do meu Pai o teu amor me recordou como é grande oh Pai a vossa misericórdia vou levantar e voltarei a casa do meu Pai o teu amor me recordou como é grande oh Pai a vossa misericórdia vou levantar vou levantar vou levantar e voltarei a casa do meu Pai a casa do meu Pai o teu amor me recordou como é grande oh Pai a vossa misericórdia a vossa misericórdia vou levantar vou levantar e voltarei a casa do meu Pai a casa do meu Pai o teu amor me recordou como é grande como é grande oh Pai oh Pai a vossa misericórdia a vossa misericórdia todos juntos todos juntos mais forte vou levantar vou levantar e voltarei a casa do meu Pai o teu amor me recordou como é grande oh Pai a vossa misericórdia como é grande oh Pai a vossa misericórdia não tem como não emocionar porque todos os dias eu toco nos milagres eu escuto milagres testemunhos e não tem como não emocionar porque é muito grande a misericórdia do Senhor para nós como é grande oh Pai a vossa misericórdia e que bom que nós temos essa canção para entregar o nosso coração nós estamos na hora da misericórdia é hora de muitas graças nós temos muitos pedidos nós vamos começar apresentando os nossos pedidos as nossas intenções mas com grande confiança porque como é grande oh Pai a vossa misericórdia nós todos os dias ouvindo os pedidos e as intenções estando lá na produção as meninas acompanham outro dia lendo um testemunho eu comecei a chorar porque era muito forte a graça de Deus e aí quem estava passando falou Dani o que está acontecendo eu disse assim é os testemunhos que chegam para nós são as graças de Deus que nós constatamos com os nossos próprios olhos e cada pedido que chega que o coração da gente dói que a gente fica intercedendo eu fico olhando para a senhora que está aqui na frente a avó do Miguel e eu lembro do Miguel a fotinho que ela me mostrou ontem e cada situação que as pessoas vão dizendo às vezes lá nas nossas redes sociais não dá tempo da gente responder todo mundo e às vezes aquela curtidinha que a gente coloca ali é para dizer assim eu estou com você eu estou unida com você eu estou rezando eu vi a sua intenção eu vi o seu pedido nós estamos aqui intercedendo por você não só eu mas a canção nova inteira a canção nova inteira está aqui para fazer com que os filhos experimentem esse grande amor do pai e como é bom ouvir que cada um recebeu a sua graça nós recebemos aqui vamos começar então pelo testemunho eu vou passar para a Adriana eu vou pedir para que a Adriana possa ler para nós esse testemunho que chegou antes mesmo de apresentarmos os pedidos tem outro testemunho caindo aqui justamente para que o nosso coração recorde da misericórdia do Senhor o Senhor Antônio Inácio estava em coma por 23 dias e os médicos não sabiam o que fazer porque a disritmia não cedia o coração ficava descompensado e ele diz já tinha afetado os pulmões e orando com o terço da misericórdia fiz a operação chamada abraço através do abração acho que é isso ablação através do médico e Jesus me curou vim hoje declarar esse testemunho Jesus eu confio em vós muito obrigado é o seu Antônio cadê o seu Antônio? está ali ele é de São Gonçalo traz a televisão graças a Deus tem também o testemunho da Orlandina cadê a Orlandina? ela também está aqui aqui ó bem aqui na frente cadê a Orlandina? aqui sentadinha na nossa frente ela diz é uma grande graça recebida que eu venho agradecer meu irmão Francisco esteve muito mal em um hospital na UTI em coma induzido entubado se recuperando de uma trombose hoje ele está em casa continua o tratamento e os médicos disseram que ele nasceu de novo em oração do texto da misericórdia foi Jesus misericordioso quem operou este grande milagre diz a Orlandina que aqui está para testemunhar esta graça e todos os dias nós tocamos em muitos milagres que Deus faz na minha vida eu tenho colhido o milagre da fé e da esperança a minha mãe não foi curada como todo mundo quer a cura a minha mãe não foi curada nesse momento ela está lá assistindo mas através do testemunho de fé da minha mãe que é acamada há sete anos todas as pessoas que passam pela casa por ela que cuidam dela são tocados pela misericórdia do Senhor porque ela sempre está sorrindo e levando para nós a misericórdia do Senhor esta semana nós tivemos lá o pessoal que faz na casa a auditoria da prestação de serviço que é feita lá assistência médica que é dada a ela em casa e uma equipe estava saindo e uma outra equipe ia entrar para fazer essa auditoria e quando nós agradecemos eles choraram são pessoas que trabalham em outras instâncias nem todos conhecem a Deus mas ali eles sentiram o toque do amor de Deus eu estive lá visitando a mãe da Adriana dei a unção dos enfermos o bonito que ela fala com a vida porque sua mãe já comunica somente pelas piscadas só pelos olhos ela comunica somente pelos olhos Adriana já criou uma linguagem com ela então se ela está com dor ela pede dá uma piscada longa mãe e ela faz só está feliz duas piscadinhas mais ou menos assim o código delas mas olha para nós percebemos ali ela está se ofertando a Deus se entregando e tantas almas estão sendo salvas Adriana mencionava para mim ontem o testemunho dessa equipe que esteve lá eles mencionaram nós que ganhamos o presente de estarmos aqui de conhecer a sua mãe talvez são pessoas que talvez não viveram aquela experiência tão profunda de fé mas alguém que se encontrou com Jesus porque a mãe da Adriana é uma mulher de fé e consegue hoje testemunhar mesmo na enfermidade essa alegria e essa entrega com certeza para a salvação de tantas almas vamos então apresentar as nossas intenções nós queremos começar pelos aniversariantes e eu vou começar pelo aniversariante especial que é meu esposo Augusto está acompanhando de casa rezando terço com a gente eu quero louvar e agradecer a Deus pela vida dele por ele ser esse pai tão bom para Helena um esposo muito bom para mim também louvado seja Deus tem mais aniversariantes aqui tem 39 anos de casados o Oscar e a Janete cadê vocês estão aqui? ali parabéns tem mais aniversariantes? tem aniversariantes aqui está comigo aqui aniversário Maria do Carmo de São Gonçalo pede pelo aniversário do seu marido Antônio Pereira e seu irmão Jael que faz amanhã e seu filho Paulo Sérgio no dia 24 apresentamos também Ivanildes ela está aqui na Canção Nova e pede pelo povo de São Pedro Jucás e parabeniza para os seus pais Antônio e Herotildes ela pelos seus 53 anos de matrimônio no dia de hoje vamos aplaudir essa graça? e também aniversário da Lorena que faz 14 anos também filha da Aparecida nós queremos apresentar mais intenções vocês podem apresentar as intenções eu quero colocar a vida da senhora Maria Nascimento ela é da Paraíba há 3 anos ela sofre com câncer nos ossos é devota do Pai da Misericórdia e que todos os dias colhe do Pai esse conforto também queremos rezar pelos falecidos o Adilson Carvalho ele acidentou sedentou e veio ao óbito então queremos rezar queremos rezar pela Ana Teodato e também por todas aquelas caravanas que estão aqui quero agradecer não sei se você mencionou não escutei bem o nome o Sérgio do Rio de Janeiro foi isso mesmo que trouxe dois sacos de terço para doar para o povo o peregrino foi ele mesmo então queremos colocar a vida dele aqui todos esses que são divulgadores da misericórdia e também a caravana do grupo de oração dos discípulos de Emmaus e amigos da Canção Nova de Macapá do Abapá 16 pessoas Deus abençoe vocês e todas as intenções que estão chegando para nós agora pelo nosso calcente pelo Instagram da TV Canção Nova nós apresentamos ao Senhor também a Ivonete de Candeias Bahia pede oração para sua saúde pela saúde de Nair sua mãe também agradece a graça do emprego do seu irmão Ivan que conseguiu e a gratidão que ela tem ao Pai das misericórdias nós colocamos também todos os desempregados os enfermos também colocamos todos os idosos aqueles que estão nos asilos aqueles que muitas vezes não tem o cuidado da família mas tem o amparo de Deus e dos missionários quanta gente não é? Diácono as suas intenções também coloca também o grupo que o senhor está à frente eu quero sim apresentar todas as intenções que o grupo Sementes da Misericórdia é um grupo do WhatsApp que nós temos que uns rezam pelos outros então é uma rede de intercessão e também pela paróquia Bom Pastor os missionários do Rosto da Misericórdia do Pai e suas famílias famílias visitadas entregamos todos todos no coração misericordioso do Pai nós temos dois grupos o grupo sangue e água mas esses dois grupos trabalham em conjunto e o mesmo do mesmo local que jorrou a água jorrou o sangue do coração de Jesus Amém vamos ficar em pé você que está em casa também nos acompanhando apresente a sua intenção nós rezamos pela conversão dos pecadores os agonizantes e aflitos desta hora e pedimos também pelas almas do purgatório juntos vamos iniciar com muita confiança em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém Pai nosso que sais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso giletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso giletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso giletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Os homens faremos a primeira parte, pois as mulheres respondem suplicando a misericórdia do Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo. Deus Forte, Deus Imortal, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Convido o diácono e os padres que estão aqui também no meio de nós, para nós darmos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II, de Santa Faustina, sobre todas as intenções apresentadas, sobre aqueles que nos acompanham neste momento, os impossíveis, para que Deus possa alcançá-los, também sobre todos os objetos de devoção e piedade, sobre a água, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, Jesus, eu confio. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.